Fala, Jesus, querido Fala-me hoje, sim Fala com Tua bondade Fica perto de mim Meu coração aberto Está pra Tua voz ouvir Enche-me de louvor E gozo pra Te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de por Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir Tua voz Quereram consagrar-se Para as Suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor E com fervor Tua mão Sempre em terno tom Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa graça E a Tua santa graça Deixa-me gloriar Eu quero Quero a Tua santa graça Eu quero Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me suavemente Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de Ele De por Fala-me cada dia Sempre em terno tom Sempre em terno tom Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som Ouvir Tua voz Música Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Você está na Maximus Records Curta, compartilhe E se inscreva em nosso canal Ora vem Senhor Jesus